O próximo filme é o Quando Te Há Visto, que é assinado por Denise Copetti e Nelly Mambelli. A Nelly tá com a gente aqui pra falar, que é um filme sobre a situação indígena, comunidades indígenas. Ou seja, também é um tema da hora, um tema de muita urgência do momento. Fala sobre a situação de comunidades indígenas no Rio Grande do Sul, especialmente em Santa Maria. Como é que te deu a aproximação desse tema pra chegar nesse filme? Boa tarde a todos. É um prazer estar com todo mundo aqui, representando um pouco da cultura do nosso estado. Hoje, no dia 20 de setembro, o nosso estado é tão diverso e tem tantas culturas que a gente precisa falar e exaltar. E obrigado, Festival, a oportunidade de a gente exibir esse filme. A nossa aproximação com as aldeias e a vontade de fazer esse filme, ela vem de muito tempo. Eu faço parte de um coletivo chamado TV Ovo aqui na cidade. E a gente trabalha com documentários voltados pra memória e também oficinas de realização audiovisual. E a gente fez um itinerário pelo interior de Santa Maria, que tem nove distritos. Então, quando a gente pensa em Santa Maria, cidade universitária, a gente não se dá conta que a zona rural é muito grande aqui. E não tem registro, quase nada de registro historiográfico dessas comunidades. E circulando pelo interior, a gente foi percebendo a forte presença indígena a partir de artefatos que os agricultores iam encontrando ao revirar as lavouras e tudo mais. Então, a gente decidiu, esse projeto já tem mais de dez anos que a gente faz esse registro na cidade. A gente decidiu, esse projeto vem de 2018, de falar sobre a presença indígena na cidade. Então, a forma que a gente começou essa aproximação com as aldeias e uma vontade que a gente tinha muito de levar as oficinas também pras aldeias foi a partir de oficinas nas escolas das duas aldeias e aí construindo o filme com eles. A gente não conseguia necessariamente construir o filme da forma como a gente queria pelo tempo, de ser muito mais um olhar deles do que um olhar nosso. A gente sabe disso que ainda é um olhar de duas mulheres brancas, mas toda a nossa equipe da TV Ovo, falando da questão indígena, mas a gente quis chegar para somar nesse debate que não é só de agora. A questão indígena, ou as questões indígenas, elas são muitas e de muito tempo. Tem uma questão de produção interessante no filme. Ele é um documentário e ele tem uma forma bastante clássica com depoimentos, informações, mas tem muitas imagens de drone, imagens aéreas, tem um exercício de produção bem interessante. Como foi isso? Vocês tiveram, trabalharam, como é que foi o orçamento e a própria produção desse filme? Sim, esse é um projeto financiado pela Lei de Incentivo à Cultura aqui da cidade, que também já existe há bastante tempo e é o que nos dá força para continuar produzindo. Claro que é um recurso que ele, num orçamento real, o filme seria muito mais caro, mas a gente usa esse recurso e vai unindo forças também para fazer essas produções. Santa Maria não é tão grande assim, a gente meio que conhece todo mundo que é do audiovisual, então a gente vai se ajudando, a gente vai criando uma comunidade do audiovisual que vai se ajudando. E aí a gente trabalhou, o filme ele é uma narrativa clássica de documentário, ele traz imagens, algumas imagens são dos alunos que fizeram as oficinas, que a gente pretende continuar essas oficinas pós-pandemia, porque isso também motivou a escola a conseguir recurso para comprar uma câmera e aí provavelmente vai começar a sair filmes indígenas agora, é o que a gente espera muito. Inclusive eles fizeram um, foram premiados já em festival, só que a gente não conseguiu dar continuidade ainda para esse movimento da oficina em função desse ano pandêmico. E aí a gente trabalhou então com essa narrativa mais tradicional e também tentou costurar aí uma ficção, que aí é onde entram as imagens de drone também, que é um pouco para contrastar esse mundo, que às vezes a gente imagina esse mundo indígena mais da mata, mas que está muito junto com a cidade e também com a lenda. Chamam de lenda, mas na verdade é a origem de um conto, que fala sobre a origem de Santa Maria como uma origem indígena, mas que na verdade quando as pessoas não reconhecem essa origem indígena, não reconhecem as indígenas, enfim, a gente tenta a partir dessa narrativa clássica problematizar algumas coisas, talvez um pouco de forma sutil, mas elas estão lá pontuadas. O filme dá visibilidade para isso, sem dúvida. Te agradeço muito Nelly, eu agradeço também Vitor, Márcio, Gabriel, Lucas, Marina, Bruno. Desculpa por a gente fazer tão corrido e tão rápido, mas tem muito filme para a gente falar. Parabéns pelo trabalho de vocês.